Música 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 Que coisa linda Olha os drinks Estamos aqui, vamos brindar então Será? Vamos Ao ex da Tainá Graças a Deus Brinde ao ex dos outros Ao ex dos outros Música Senta ai Diego, conta mais um pouquinho Pra gente Quer contar sua versão? Aproveitar que vai ser o... Ah, eu errei, lógico Fiquei com a irmã dela, mas também Eu vou falar, fiquei meio pá Quando eu vi que ela tava com um amigo meu E aí, conhece da onde? Acho que foi num Barzinho lá em São Paulo Ela encontrou com ela, nem conhecia ela Encontrou com ela lá e já saiu com ela já Não tem nada de errado, porque ela não conhecia ele Ele não conhecia ela Ela sabia que era meu amigo, eu postei isso e ela via Ela me seguia, mas eu preciso falar com ela É, acho que é bom Vocês conversarem, esclarecerem Elas pararam de se falar Se é louco, eu me senti... Quando ela me falou que A Nath, que é a irmã dela Me falou que elas pararam de se falar, eu me senti mal, sem maldade Explicou a versão dele ali Então ele não é tão mais o ó, mas Ele continua o ó, mas um pouco menos o ó Bateu virou vocês, vamos no mar E volta a musiquinha Bateu, virou Que loucura Tchau Sabe o Pac-Man? Vai rolar no seu corpo agora Sem querer Sem querer, acho que eu até mordi o periquito dele Sem querer, né? Meu Deus do céu, mano Obrigado de férias com o ex Ah não, eu também quero brincar dessa brincadeira do morango, hein mano Eu, é sério, eu gosto muito de morango O que acontece em Ilha Bela, fica em Ilha Bela Quando o Diego chegou, eu achei que ele era um porre, entendeu? Mas não deixe, achei ele legal Ih, já vi tudo A festa do cabide podia ter A do cabide Entra Você nunca foi? Você nunca foi na festa do cabide? Tem o cabide na porta Você deixa sua roupa e ele tá pelado E ele tá pelado Sério? Isso existe real? Claro Extra Extra Novo ex é avistado rondando a ilha com três gatas Confiram fotos quentistas com exclusividade Vamos ver, vamos ver, vamos ver Será que a Tainá vai reconhecer o gingado?